a estrada alucinante apresenta mais um vídeo para você aqui pelo youtube bom pessoal vamos dar início para mais um vídeo no canal aqui em paranavaí no ferro velho cunha aqui de paranavaí tá aí galera o que ele tem aqui hoje ó tem essa s10 aqui ó ela é 2008 a diesel a pintura vai ter que dar um retoque na pintura aí ó pode ver que a pintura dela tá bem manchadona tá vendo ó ó tá manchada e também ela tá bem alinhada tá com a frente bem alinhadona ela é a diesel e aí tá bonita caminhada em algum detalhezinho pequeno para fazer aí na pintura o certo é dar um banho de tinta nela né eu já mostrei a interna dessa bichona aqui tá fechada aqui aqui tá aberto galera ó aí ó a inter não vou funcionar ainda aí ó tá bonita hein aí pessoal como é que tá bonita caminhoneta a chave tá aqui Luiz ó oi ó ó oi essa aqui é essa Luiz e ó pegue o Luiz você só vende ou faz roubo E só no dinheiro Aí pessoal, tá bonitona Bateu, pegou Vou mostrar pra vocês A interna dela tá bonita Painel, dá um errado, olha o painel dela Como é que tá bonito Ela tá querendo 30 pontos nela, pessoal S10 a diesel Vamos ver Aqui Olha que abre Tudo vidro elétrico Não vai abrir O vidro elétrico Vai baixar o vidro Não tá funcionando o vidro, meu Acho que tava travada a porta Vai ter que mexer aqui Na trava da porta Acho que não tá fumegando A trava da porta dela Aí, ó Mas ela tá... A pneu usada, pessoal Pneu usada tudo assim, ó Pneu usada tudo boa Santo Antônio aí, ó Cadê os interessados aí? Os apaixonados da S10 A diesel A pneu usada, ó E o pneu tá sossegado, hein? Aí, ó Vamos ver se abre aqui Também não abre O banco Tudo filézinho Deixa eu mostrar aqui a parte de trás Olha, olha, pessoal 30 conto, hein? Rapaz, aqui no sítio, hein? A diesel ainda Bom demais Deixa eu afogar aqui Vai, 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 cor Funciona de novo Aí, galera Vocês viram aí, ó Deixa eu abrir o capu da bicha lá Deixa eu ver se eu consigo abrir A pneu usada tudo boa Ó Abre é só por dentro aqui, né? Deixa eu ver aqui, pessoal Será que é aqui? Não vai abrir Ó O cabinho tá quebrado aqui, pessoal Tem que puxar aqui, ó Escapou o negócio do cabinho Eu acho que abriu Eu acho que puxei lá Acho que abriu Se abriu, 30 faça Vamos ver Aí, ó Cadê a trava? Ó, ele desmontou os cubos aí Pra andar no seu clima Não põe mais demais? Eita Uma mãozinha é foda Dá uma pausa aqui, pessoal Já eu abro aí Vou voltar Aí Cadê a vareta? Aí, ó Opa Sim, hein? Aí, galera, ó Ela é turbo já Turba Cadê a? É turbinada Cadê a turbina da B? Cadê? Ah, é? Ah, é turbinadona Tá aqui debaixo Aqui, ó Turba 2.5 turbo É 2.5 turbo 2008, né? É Ele vai vir buscar não, Luiz? 98, foi 2008 É 98? Aí, eu falando 2008, ó É, é 98 Eu tô endoidando aqui 98 aí, ó Arzinho 98, galera Eu com o negócio de 2008 Que top Tá bonitona aqui Hã? É 99, 2000 Aí, pessoal 99, 2000, ó Aí, beleza Aí, ó Deixa eu ver Aí, galera, ó Documentão da bicha Tá no jeito 2024 Tá no jeitinho aí, ó Legal É 30 conto, cara Ah, se eu pudesse Meu dinheiro desse Que nem diz o outro O bom que é a diesel, né, velho Não é a gasolina O bom que é a diesel A diesel, a diesel Vamos ver agora Dar partida de novo aqui Vamos ver agora Fomegar de novo Vamos ver, pessoal Ó Tem Pega que nem Aí, galera Ela já pega Aí, pessoal, ó Legal Desenquereçado aí, ó Hã? Um brilhinho só E agora Com alguma latinha Né? É Tic, 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 tic Só não Afogar ela Top a caminhoneta aí, galera Aí, pessoal Tirar a chave Deixar aqui Tá aí Essa compensa, rapaz Tem um detalhezinho Aqui na caçamba Pra fazer aí, ó É, Santa Antônia aí Tem que nem tirar Hum Ô, rapaz Essa aqui sim, hein A diesel Aí, pessoal Ela é 99, 2000, tá? O ano da caminhoneta Pegou o documento dela Tá ali Tudo certinho 2024 Tudo certinho Quem tiver interessado aí, ó Eu vou Tá deixando o número Do Luiz Cunha aí Ele falou que interessa Só vender, viu, pessoal Não interessa fazer rolo, não Vocês viram que eu perguntei Pra ele aí Tá? E tá bonita, rapaz Ó Tá judiadona não Só A tinta dela mesmo Só a tinta dela Que tá meio, ó Tá meio feiona Mas é na parte do capu também Pneusada, ela tá boa Aí, ó De pneu não tá muito ruim A parte de trás As duas portas não abriu Tem que ver Ela é parte elétrica aí, né Levar pra poder Fazer abrir as duas As portas traseiras Ah, abriu Eu tava com frescura É Agora abriu, pessoal, ó Aí o banco de trás Perfeito, ó Isso aqui é Bala é o que mais tem aqui, pessoal Ó Achei um ninho de bala aqui, ó Ó Aí, ó Ó Acaba gosta de chupar Bala É isso aí, galera Isso aqui tá sendo mais um vídeo pro canal Se você se interessar nessa bichona Nessa negona Nessa terezona preta aqui É só você tá ligando pro Luiz Cunha aí Você vai levar ela Que nem o caroel no documento É 99, 2000 30 mil 30 pila Aí você Leva a caminhonetona aí, ó Aí, ó O negócio era puxar O negócio era puxar o bagulho, cara Eu tava com frescura Aí, ó Tá bonita a caminhoneta Tá feiona, não Pelo ano dela, né Deixa eu abaixar o capu Aí, pessoal Tá aí a caminhoneta Se você se interessar Eu vou tá deixando esse número aí Pro Luiz Cunha Ó Deixar o nome do Luiz Cunha pra vocês aí Beleza? Tá isso aí Valeu, um abraço Fica com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Valeu Fui